Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos aprender a encrustar uma roseta, ou mosaico como alguns chamam, no tampo do violão. E para isso nós vamos ter que frezar, frezar um círculo no tampo, que tem uma madeira muito delicada, esse tampo é de abeto. Então, nós vamos fazer isso usando uma ferramenta que eu, não vou dizer que eu inventei, eu copiei, só que eu fiz de uma maneira bem simples, e funciona, funciona perfeitamente. Então vocês já vão ver como é que é essa ferramenta, e eu vou mostrar o procedimento de como se coloca a roseta no violão. Então, se liga aí que esse vídeo é cheio de detalhes, tá bom? Um grande abraço e bora para o vídeo! Vamos entender então como é que funciona essa ferramenta aqui, pessoal. Deixa eu meio que desmontar ela aqui para vocês entenderem. Bom, ela encaixa dessa forma aqui, ela gira como um compasso, né? Então o que que tem aqui? Aqui a gente tem a parte da tupia com esse rabicho que ela vem aqui já no conjunto, né? Quando a gente compra a tupia ela sempre vem. Só que aqui eu estou usando essa pecinha aqui como tanto o limitador, que vai para frente e para trás, quanto a parte que prende aqui, né? Então, depois eu uso ela para prender. Mas vamos entender como é que funciona isso aqui, então. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma caixinha de madeira. E aqui embaixo eu usei o nosso velho Duraflor, né? Que é um material muito perfeito para esse tipo de situação, porque ele é extremamente deslizante, né? Então ele é muito propício para esse tipo de coisa, ele não vai ferir a madeira. O que que tem aqui? Tem um rolamento colado aqui com o araldite, né? E aqui tem um parafuso enterrado ali, que é o meu parafuso de aperto, né? Ali tem o visor aqui, esse buraco vazado aqui para a gente enxergar. E aqui nas pontas eu tenho um parafuso com uma porca ali por dentro, né? Dos dois lados, que vocês já vão entender como é que isso aqui funciona. Bom, então... Ah, outro detalhe. Isso aqui, isso aqui é uma broca de 8 milímetros, tá? Que dá certinho com o furo desse rolamento. Então aqui a gente não tem folga, aqui a gente tem um encaixe justo, certo? Tá certo? Bom... Aqui é o seguinte... Ah... Isso aqui está um pouquinho erguidinho a partir do chão aqui, vamos dizer assim... Porque eu quero que aquele parafuso lá encoste bem nessa altura aqui. Porque se ele ficasse encostado aqui na base, no chãozinho aqui, vamos dizer assim... Aquele parafuso ia cruzar por cima, né? Teria que fazer um outro tipo de chanfro e tal, para o parafuso ficar encostadinho no chão. O chanfro que eu digo para enterrar a porca na madeira, né? Então, para facilitar, eu só ergui ali, mas para não ficar isso aqui flutuando ali, eu boto simplesmente um pedacinho de... Isso aqui é um eucatex, que deu certinho a altura que eu precisava ali. E aí, por cima, eu coloco... Isso aqui é aquelas arruelas que vêm no prego, aqueles pregos de... Que se usa para botar em telha de brasilite, né? Ela vem com essa capinha no prego, que é para proteger, para não pingar água para dentro. Vem até uma borracha por baixo disso aqui. Então, ela deu certinho que eu queria um apoio bem firme ali, que com pouco aperto, eu conseguisse uma firmeza, né? Então, eu boto uma arruelinha ali, também pequenininha, para dar um acabamento melhor na hora de apertar. Uma arruelinha de inox, daí desliza bem e com pouco aperto, eu consigo uma boa firmeza aqui. Então, ele vai correr aqui dentro. Essa área aqui é a área que eu vou remover. Essa areazinha ali é a borda que sobra depois da roseta. A roseta fica dentro desse espaço aqui. E aquele outro risquinho ali é a borda que sobra, né? Então, a parte que vai sair fora é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a parte que vai sair fora. Deixar marcado ali para nunca se perder, né? Porque quando a gente bota a ferramenta aqui em cima, pode se perder um pouquinho da noção, né? E se enganar e acabar estragando, por exemplo. Bom, então a fresa vai andar dentro daquele espacinho ali, né? Onde está riscado. E ela simplesmente vai girar, né? Depois que a gente posiciona a fresa ali. E o grande lance dessa ferramenta aqui, aqui eu preencho esse espaço para não ter que rosquear o parafuso até aqui, quando eu estou trabalhando nessa região aqui. Que fica mais fácil, né? Preencho de um lado e preencho do outro. Que daí eu não preciso ficar rosqueando em vão o parafuso, né? Ele aproxima mais os espaços ali. Com esses parafusos aqui, o que que vai acontecer? Vou botar a fresa ali. Aproximar bem a fresa aqui. Só para a gente ter uma ideia. Ela não está encostando, mas está bem próxima ali. Então, assim, ó. Através daqueles parafusos, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ajuste fino, né? Eu consigo movimentar essa fresa aqui para frente e para trás com altíssima precisão, né? Inclusive, eu vou fazer isso na hora que eu tiver com a fresa ligada, né? Eu começo no centro daquele espaço ali e eu venho me aproximando dos riscos, né? Tanto desse risco quanto daquele outro risco lá, né? Esse risco aqui. Eu vou me aproximar com muita segurança. Vocês conseguem perceber isso? Que esses parafusos... Deixa eu ver o quanto eu consigo aproximar desse encostado na madeira. Aqui. Está lambendo agora. Ó, isso aqui vai me dar uma precisão muito grande, né? Uma segurança muito grande. Porque eu comecei lá... Vou afastar aqui um pouquinho. Ó, então vamos dizer que eu comecei ali no centro daquele... Daquele espaçamento ali e vim caminhando com a fresa, vim caminhando. E aí quando ela estiver pertinho ali... Com suaves giradinhas aqui no parafuso, eu consigo fazer isso aqui funcionar que nem um torno, né? Aquela regulagem de torno que leva a fresa para frente e para trás. Tá? Então isso aqui... É muito seguro de trabalhar dessa forma. Olha só a precisão que eu consigo, né? Lembrando que esse risco aqui foi feito com compasso. Então ele é um risco guia. Ele não vai ter a mesma precisão que a fresa na hora que a fresa girar aqui com o compasso, que é essa ferramenta. Ela sim vai desenhar um círculo perfeito, né? Então, às vezes, a própria roseta não tem uma perfeição tão grande. Aliás, 99% das rosetas não tem uma precisão de CNC porque elas são feitas artesanalmente. Então, por mais bem feita que ela seja, sempre tem um lugarzinho que ela é um pouquinho imprecisa, né? Ou às vezes ela não forma um círculo perfeito, ela forma um pouquinho ovalado. Mas eu estou falando muito sutil, tá? Mas são pequenas imperfeições. Então, o que esses riscos aqui, esse esboço vai me dar... É que eu consiga alcançar a espessura, né? A largura da roseta, não só a espessura que é onde ela vai afundar ali pra dentro. Mas essa largura, esse espaçamento que ela ocupa aqui dentro... Nesse risco aqui até aquele risco lá. Esse espaçamento aí que ela ocupa, o mais importante é que isso aí não fique impreciso, né? Eu acho que nada melhor agora do que a gente partir pra fazer, pra vocês conseguirem visualizar. E ao longo do que eu for fazendo aqui, a gente vai conversando. E vocês vão conseguir entender como é que essa maquininha aí funciona. Vamos lá então, pessoal. Bom, uma coisa que eu sempre faço é deixar alguma base sobre o tampo, né? Quando ele tá fininho assim. Qualquer troca de temperatura, umidade a mais, umidade a menos, vai fazer essas bordinhas aqui levantarem. Então, uma coisa que eu gosto de fazer por dois motivos. Uma pro tampo não ficar se mexendo enquanto eu trabalho, né? Apesar que ele tá dentro de um eixo aqui, então, mesmo que ele se mexa, ele não vai mudar a posição. Mas a gente evita que isso aconteça, botando uma fitinha aqui. E o outro aqui. Aí ele já segura essas bordinhas ali e mantém a nossa peça firme. Vamos lá então. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o quanto que eu vou cavocar esse desbaste aqui, né? Então, o que que eu vou fazer em primeiro lugar? Vamos botar isso aqui no centro daquele espaçamento ali. E antes de eu definitivamente começar a fazer, eu vou dar uma cavocadinha ali e conferir se a profundidade que eu cavoquei ali é exatamente o que eu quero. E o que que eu quero aqui, gente? Como a minha roseta tem um milímetro, eu quero cavocar um pouquinho menos de um milímetro. Um 08, um 09 e deixar um cabelinho pra fora pra poder prensar essa roseta e que ela encoste lá. Porque eu não posso colar uma roseta flutuando aí, como por exemplo, cavar um buraco muito profundo. Porque eu não vou conseguir depois pressionar ela da forma correta. Então, o certo é que a roseta sempre fique levemente pra fora. Então, eu vou fazer um teste, né? Eu vou cavocar ali. A primeira coisa que eu faço, então, é encostar aqui pra ver o 0, né? Tá aqui o nosso 0. Aqui na tupia. Vamos puxar aqui pro lado do... Pro milímetro aparecer ali. Encostei lá no tampo. Encostei ali. Então, quando eu chegar naquele risquinho ali do 10, vai ser mais ou menos o que eu quero. E como é que eu faço pra garantir que isso aconteça? Fazendo um iniciozinho ali. Fazendo um inicio ali e conferindo com o paquímetro depois. Vamos lá, então. Entenderam? Então, eu faço um pouquinho. Tiro a tupia daqui. E antes de conferir com o paquímetro, eu vou passar uma lixinha aqui. Porque aquela... Aquela rebarba que fica ali do primeiro corte, ela pode enganar. Então, a gente faz isso aqui. Vamos conferir na câmera aqui, que fica até mais fácil pra mim. Olha ali, ó. É disso que eu tô falando. Um cabelinho menos... Que um milímetro é o suficiente pra gente botar aquela roseta ali e ela ficar um cabelinho pra fora. E aí ficar perfeita pra nossa colagem. Então, a profundidade já é o que a gente quer. É isso aí. Esse aí é o testezinho antes de começar. Então, eu já sei que eu tenho a profundidade correta. Agora é só seguir o baile. E aí, pessoal. Então, vocês estão vendo que à medida que a gente vai tirando, vai ficando essas rebarbinhas. Então, volta e meia, né? Aqui um taquinho com uma lixinha 150 ou 220, né? Bem coladinha assim. E daí a gente consegue romper aqui essas rebarbas. Sem danificar o nosso esboço. E mantendo aqui a basezinha sempre plana, né? Pro nosso gabarito poder deslizar aqui. Quanto mais próximo eu vou chegando do final, mais perfeito eu tenho que manter essa basezinha aqui. Pra ela nunca desnivelar, né? Então, aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui onde tem mais rebarba. Então, quando isso aqui chegar perto do final, eu capricho, vou caprichando cada vez mais nesse detalhezinho aqui, que é pra manter a minha base deslizando sempre numa superfície plana, certo? Bom, então o que eu tô fazendo? Toda vez que vocês veem eu mexendo no parafusinho, significa que a fresa tá andando dentro do meu carrinho ali. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô andando pra lá, né? Pode ver que esse espaço aqui tá maior e aqui já tá menor. Então, assim, ó. Quanto mais eu me aproximar da linha, menor tem que ser o passo que eu dou aqui, certo? Porque, como vocês viram, ele dá umas estouradinhas, né? De leve, assim, né? De farpinhas. Mas, quando chegar perto do final, pra não ficar um acabamento depois feio, a gente tem que vir lixando, né? Essas farpinhas aqui e depois passando bem devagarinho, tirando cabelinho a cabelinho até chegar na linha aqui, certo? Vambora, então. Às vezes, trabalhar com o fio meio próximo da peça fica um pouco chato. Então, eu tenho o costume de suspender o fio pra que isso facilite. E realmente facilita bastante o trabalho, né? Não fica aquele fio ali querendo pender pra um lado ou, às vezes, até pode trancar a máquina. Então, eu peço desculpas aí pro pessoal dando mau exemplo aí, esquecendo de suspender o fio, mas tá... Lembrei no meio do caminho, então nunca é tarde, né? Vambora, então, fazer esse chanfro aí. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, esse aqui era um vídeo cheio de detalhes, né? Então, vocês veem que não é moleza colocar uma roseta de forma precisa no tampo do violão. Olha aí, eu lixando de novo pra dar aquela precisão na hora de fazer a peça e poder conferir os risquinhos. Então, esse gabarito aí, ele possibilita que a gente possa a todo momento conferir e fazer com toda segurança, fazer aos pouquinhos, sem aquele problema de errar no meio do caminho, né? Então, tá aí mais uma vantagem desse gabarito, que ele é fácil de colocar e tirar, certo? Então, pessoal, como é que eu vejo se eu tô no caminho certo, né? Eu tô vendo que o risquinho, eu não encostei no risquinho ainda, certo? Então, não custa nada pegar a roseta e dar uma conferida, tá? Dar aquela conferida pra ver se tu tá indo no caminho certo. É isso mesmo, o círculo de dentro tá indo no caminho certo, tá indo direitinho. É isso mesmo, não tá nem pequeno, nem grande demais. Vamos lá, então. Então, tá certo. Tô vendo que eu encostando aqui, ele tá no risquinho do outro lado. Então, quer dizer que talvez eu nem encoste no risco pra concluir essa parte interna, tá? Provavelmente eu vou lamber esse risco aqui pra dar certo. E a gente vai fazer isso aí vagarosamente. Foi andando pelas ruas da cidade Que eu percebi não ter idade Pra voltar atrás Lembrei que pra vencer preciso de coragem E aí E aí E aí